De repente, uma luz no fim do túnel. Depois de fazer um primeiro turno desastroso, o Dragão parece ressurgir das cinzas. Por aqui, o clima está até mais leve. William, zagueiro que chegou há pouco tempo na equipe, garante que o Dragão fez ajustes importantes. Nessa etapa do campeonato, o time tem a quarta melhor defesa. Levou seis gols, marcou nove. A vitória sobre o Havaí foi fundamental, não só para reacender a esperança de continuar na Série A, mas também para frear o concorrente direto, que também luta para sair da forca. O Dragão ganhou no retorno quatro jogos, perdeu dois e empatou uma partida. Tem mais vitórias fora do que dentro de casa. A gente tem feito bons jogos fora de casa, mas dentro de casa a gente ainda precisa melhorar alguns aspectos. E a gente espera, depois desse jogo que a gente tem agora fora, a gente vai ter uma sequência de dois jogos em casa. A gente espera ter um rendimento melhor. Apesar do esforço, o time continua na lanterna. Mas o resultado é bom. Foram sete jogos nesse segundo turno, conquistando 13 pontos. É a quarta melhor campanha, com 60% de aproveitamento. Mas ainda faltam seis pontos para o Atlético deixar o Z4. E o que explica essa reviravolta toda? O que eu vejo é a entrega de todos os jogadores em todos os treinos. Naquilo que o João passa para a gente, todo mundo procura fazer o máximo para cumprir com o que ele tem pedido. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. E aí começam a vir as vitórias, começam a vir a motivação. E isso ajuda a gente a conseguir ter um bom rendimento nesses jogos. Na tabela, a situação ainda é crítica. No Z4, Esporte e Havaí estão com 30 pontos. Coritiba com 28 e o Atlético com 25. Fluminense, Ponte Preta, São Paulo e Bahia estão fora da zona de rebaixamento, com apenas um pontinho a mais. Para o torcedor que contava com um milagre, o William Garante. Vale a pena acreditar. Com certeza o apoio deles vai ser muito importante para a nossa equipe. E com certeza as equipes que virem jogar aqui contra nós, se tiver casa cheia, vai respeitar muito mais.